Bom, hoje vim aqui pra filmar o pé de arueira, que é a pimenta rosa. Muito consumido nos pratos, assim, a gente coloca ela pra desidratar, aí a gente coloca nos pratos, triturado como se fosse uma pimenta do reino, e ela é muito saborosa, deliciosa. Olha como está lindo e maravilhoso, olha cada cacho lindo. Então, eu tenho uma colega, que ela falou pra mim assim, Vera, faz a filmagem da pimenta rosa. Então, aqui nesse município, aqui nas ruas, é tudo plantado esse pé de pimenta rosa, que é um buste, que ele é ornamental. Olha como é linda, uma cada cacho linda. Então, bora lá colher. Bora lá, vou colher a pimenta cor de rosa, olha. Aqui nesse município aqui, tem bastante desses pés aqui de pimenta cor de rosa. E ele é excelente pra pratos, né? É, enfim, ele tem uma infinidade de benefícios, essa pimenta aqui, olha. Então, a gente corta assim uns caixinhos, ó, e põe num tabuleiro pra ela desidratar. Depois que ela desidratar, aí a gente pode moer no moinho, ou socar, e pôr nos alimentos, que dá uma... é delicioso. Quer ver? Deixa eu pôr uma na minha boca aqui, pra mim ver. Ó, tem uma casquinha docinha, e tem uma sementinha muito saborosa. Olha aqui. Linda e maravilhosa. Bora lá catar. Pra apanhar, né? Pra gente desidratar. Pra fazer pratos. Frango, pôr na carne de frango, colocar na... Ah, e tudo que quisessem de comida, de alimento. É muito do... De boa. Bora lá. Aí a gente abre assim num tabuleiro, e põe pra secar o chão, como vai chegar. Beijo a todos. Espero que vocês gostem. Olha aqui, ó. A colheita da pimenta rosa. Maravilhosa, hein? Olha, minha amiga. Você pediu, ó. Achei. A pimenta rosa. Agora bora lá pôr secar, depois fazer o processo de moer, pra pôr nos alimentos, no frango, na carne de porco. É uma delícia. Maravilhosa. Aqui nesse município, as ruas, é tudo plantado essa pimenta rosa. Então é fácil. Floriano. Floriano tem essa pimenta rosa nas ruas. Olha o pé, que lindo que é. Filme o pé. Aí tem pessoas que colocam também no doce, em chocolate, que falam que é pimenta com laranja, né? Com chocolate, isso que é uma delícia. Como ela não é ardida, dá pra pôr suas bolinhas assim, que fica maravilhosa, né? Pra degustar. Decoração de pratos. Maravilhosa. Beijo a todos. Espero que vocês gostem. Compartilhe. Da página da vovó Vera. Olha a minha pimenta rosa. Tem muitos delas que tem esses coisinhas aqui, ó. A gente separa na hora de pôr na comida. Eu gosto de pôr ela inteirinha. Então foi bem secadinha. Ela é levinha. Ela tem um saborzinho meio adocicado. Eu não trituro ela não. Eu coloco ela assim inteirinha na comida. Dá um sabor maravilhoso. E cada um vem assim, né? Se não tem alergia, né? A certos tipos de condimentos, né? E às vezes tem alergia. Essa aqui já tem... Acho que um ano que eu colhi. Os meus pés já estão grandes. Já estão produzindo também. Então aqui é usado muito nos restaurantes na comida. Comida, salada, pode pôr. Enfim, maravilhosa. Olha, ficou linda e maravilhosa.